Mequê, mequê família, tudo fixe? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, começar mais um achismo aqui. Estou com os meus companheiros, meus sócios. Nós podemos ser sócios? Somos sócios, né? Nós somos sócios, né? Isso aqui é uma sociedade. Então assim, se você quer que o Batista se alimente melhor, dê o like. Não, sem meme. Por favor, dá o like, comenta aqui. Mais alimentação para ele, eu vou agradecer. Eu quero muito isso. Estou aqui com o Maurição. É muito chato isso. Não precisa cumprimentar um por um. Está aqui uma hora já. Está aqui com o Paul. Tem três pessoas, vai demorar muito. Eu estou aqui com o Paul e hoje vamos falar sobre sex symbol. Em cada continente. Em cada continente. O projeto, deixando claro, o Batista está aqui hoje de host. Mas assim, cada um aqui é um host. A gente faz as perguntas e tal. O tema hoje, a gente vai falar sobre sex symbols. Por que sex symbols? Para não falar mulheres gostosas, né? Porque a gente vai falar de homens gostosos. O que é considerado belo, bonito em cada país desses três continentes que a gente faz parte? Vamos falar sobre beleza. Pô, eu já queria começar contigo. Ah, gostei. É que normalmente quando se fala de França, tipo, quando falam Brasil, Brasil para vocês, eles são macacos. Mas para você, França. É tão bom você falar isso. França. O que é beleza em França? Para pessoas? É, para pessoas. Caralho, foi boa essa pergunta. Sua pergunta já foi muito boa. Para pessoas? Porque tudo lá é belo. Beleza? Correios. Correios é belo. Sei lá, você pode falar em arquitetura. Para pessoas, eu acho que o padrão típico francês é essas modelos magríssimas. Uma grande relação. Top model? Top model. É? Óbvio que a gente está falando de uma questão assim, que é basicamente abrangente. Claro, claro. Tem o cara que gosta da gordinha, tem outro que gosta da gordinha. Mas tem um padrão. É. Um padrão que é um padrão que foi criado por, sei lá, por vários algoritmos franceses. E a mulher gata da França. Poucas curvas, pouca bunda, poucos peitos. É tipo o modelo da Fashion Week, sabe? Mulher e o homem. Mulher. E o homem seria o homem bem vestido. Que a cara não tem jeito, é isso? Esbelta. O rosto, não tem uma coisa... Tipo, as mulheres francesas adoram o homem de bigode. Não tem uma coisa assim? Quando vejo, eu só penso em estilo. Coisa estilosa, coisa social. Tu gosta do meu estilo? Não. Eu falo, quando eu penso assim num francês, eu penso em coisas estilosas. Tipo... E daí, eu confirmo ou desconfirmo? Eu já desconfirmei essa tese algumas vezes. A gente já falou isso. Ele desconfirma sempre. Me vendo. Achei que sentiu uma encharpe e um cigarro imenso, sabe assim? Mas você... Você se veste como um brasileiro, só que você é louro de olho azul. Isso daqui é uma maneira brasileira de TVC? Não, isso daí foi uma coisa meio... Ele chegou da Europa. É. Foi uma coisa meio que... Ele tenta parecer brasileiro. Isso. Ele tem um restaurante na Vila Madalena. É. Mas assim... Mas pior que é, mas pior que é. Mas os homens, eu acho que... Por exemplo, um padrão que existe no Brasil, é muito pouco frequente na França, é o cara bombadão. O cara... O rato de academia, forte, forte, forte. Não tem isso na França. É. Lá não é tipo... Vibe? Não. Vape, você disse? Vibe. Que vape? Olha... Vibe, ele quer dizer assim, tipo... Carisma. Carisma, né? Algo bom. O francês... Não é visto como algo... Porque aqui... Não, é visto como algo que você perde a elegância. Porque a elegância na França... Novamente, né? Falando em padrões, generalizações... Ela tem muito a ver com o fato de ser esbelta. E o homem também. Não tem músculo, não tem muita... Pode ser... Pode ter definição, no máximo. Definição. Um corpo definido. Cara, eu entendi sobre isso. Porque a comida lá é tão boa. O cara faz... Cara, ele conseguiu superar isso daqui porque eu tive um magro. Esse cara é incrível. É. Quase como... Essa mulher é maravilhosa. Ele reverteu. Ela é maravilhosa. Ela comeu croissant em tacinha. É quase... E uma outra coisa que é muito engraçada na França da Paqueira... É que aqui, por exemplo, tu marca um encontro com alguém. Tu chega fumando... 90% das vezes, pra pessoa, é muito broxante. É, falta de respeito. Na França, dificilmente. Sabe? Dificilmente. Até, às vezes, considerado uma coisa charmosa. É elegante você chegar e tal. O Batista, como é que é lá em Angola? Sex symbol. A mulher sex symbol. A gata gostosa. Tipo, uau. Todo mundo quer pegar essa mulher. Não, não. Tem que ter carne. Lagostão. Lagostão. A mulher tem carne. Tá sabendo? É porque não tem... Parou, parou. Escruta o que você pensou. O Paul pensou numa que eu vou falar aqui. Eu não pensei nessa. Foi o Paul. Ele me mandou pro Bluetooth. Não entendi. Não tem... Não tem carne no dia a dia. Não, não, não. Escruta. Não é isso, não é isso. Você pensou essa aí. Não é isso, mas... Ele me mandou essa pro Bluetooth. Tipo, tem que ter... Eu tô a falar algo... Eu tô a falar algo que as pessoas lá se atentam mais. Algo que chama mais atenção nas pessoas. Algo que as pessoas olham e falam nas redes sociais que gostam de ver. Nenhuma opinião do Batista construída. Só tô a falar isso porque tem aqueles chatuzinhos aí. Sim, sim, sim. Mas vamos parar. Ó, a gente tá toda hora andando em... Ó, veja bem. Vai se fuder. Então sai do programa... Então, lá gostam. Lá gostam. Eu vou falar mesmo. Infelizmente, lá gostam de pessoas que têm carne. Pessoas gostosas. Por que infelizmente? Hã? Por que infelizmente? Não, porque esse termo gostoso, gostosa, é meio que paia. Tá vendo? É angola? É paia falar também. Ele tá querendo comer gente. Quando ele solta essas, ele quer alguém. Ah, ah. Porque a menina vai... Tem uma menina que tá falando com ele. Vai falar, adorei o que você falou. Não, mas nem isso, mas nem isso. É, foi isso. Mas é certo. Lá gostam de pessoas gostosas. Tipo, gostosas... Por que uma mulher gostosa? Por exemplo... Que tem carne, ele falou pra você. Sim, mas... Volta do supermercado, tem um quilo de carne assim com ele. Por que uma mulher gostosa? A Thaís Carla tem carne. Não sou gostosa, também gosto... É, a Thaís Carla tem carne. Quero um corte disso e quero ver a repercussão. Não, mas não tô falando que eu acho errado. Inclusive faz o L, faz o M, faz o T, faz o S, faz o T da Thaís Carla. Dancinha da Thaís... Mas tô falando. O que que é ter carne? O que que é ter carne? É tipo assim, é muito peito, muita bunda... Muita bunda. Muita bunda. Coxa. Coxa. Peito também não? Peito não tanto, mas bunda e coxa... Dizem essa mulher pra mim. Ainda mais, quando a pessoa é... Lá nós usamos esse termo morena... Nós usamos... Eu cheguei aqui... Infelizmente dizem que é um termo errado, porque... Não, esquece aqui. Fala o que você... Lá gostam muito pessoas morenas. O que que é morena? Pessoa morena é o quê? É pessoa de cabelo... Ela se seria morena. Então, mas deixa eu ter tendência... Assim, a Angola basicamente é negro, certo? Tanto homem quanto mulher. É. 90% contra 10%. Pessoa morena. Mas tem aqueles negros que mais se destacam. Tem cabelo lisinho, tem cabelo liso... Vocês não gostam da negra de cabelo liso? Não. Tipo... Eu... Eu gosto de tudo. Não sei, você... Eu digo assim... Angolando, por exemplo... Olha... O Brasil, durante muito tempo, teve esse problema do tipo assim... O brasileiro gosta da mulher de cabelo liso. Entendeu? Aí a mulher com cabelo cresce e falou... Qual o problema? Lá gostam, lá gostam. É o que chamam mais atenção. Lá gostam realmente... Cabelo liso. É, o que chamam mais atenção... Infelizmente... Tem essa coisa de alisar cabelo lá? Tem essa coisa de mexer no cabelo... Quando o homem alisa o cabelo, ele é zoado. Ele é zoado porque fica feio. Entendi. Fica aquele cabelo artificial. Mas o cara deixa o cabelo tipo assim... Black Power lá. Isso daí é mal visto ou bem visto? É bem visto. Lá temos um corte que é chamado francês, que é mais ou menos esse corte que eu fiz. Que é um corte bem conhecido lá. Chanel. É Chanel? É o único corte francês que eu conheço, cara. E lá também a academia, homem bombado, homem... Nós falamos, homem gostoso lá. Acho que... Ah! Lá é os cariani da vida. Sem a parte do... Mas assim... Você quer trazer problema, né? Nada, eu só quis... Sem a parte... Você não é amigo deles? Sem a parte do suplemento. Eu sou... Então, também. Tá, tá, continuando. Sem a parte do... Mas assim, as mulheres gostam do cara forte, bombado, músculo... Não, muito não. Muito não. Sim, mas o cara abdômen... É, o abdômen... Mas isso é diferente, porque aqui no Brasil eu acho que até muito as mulheres gostam. Muito? Ah, um cariani da vida deve fazer muito sucesso. Cara, me dá a impressão agora voltando... Um ramandino deve fazer muito sucesso com as mulheres. Mas é muito louco, cara. Eu acho que o Brasil ele é geracional. Depende muito da época, assim. É. A gente já teve um período... O Brasil é muita gente diferente. Claro. O Brasil é muita... Mas existe um padrão. Fato. Durante um tempo, pessoas bombadas bombavam no Brasil. Uhum. Que era a mulher com coxa, bunda... Ainda é uma parada... Entendi. Tanto que a gente fala que a preferência nacional é a bunda. É. Brasileiro gosta de bunda... É, estilo... Eu também... Se a mulher não tem bunda, ela não é tão bem vista quanto a mulher que... E tal. Aí do nada cresceu o peito, a mulher. Aí de repente todas as mulheres ficaram bombadas com peito grande, bunda grande. Aí os caras falavam, eu quero ter o corpo daquela mulher. Porque a mulher ficou pra ser um cara. Sim, sim. Agora, eu acho que tem uma coisa meio... Por exemplo, você tava falando do negócio de alisar e tal. Tá tendo, obviamente, uma revolução pelo que eu vejo, baseado em origem do tipo... O Brasil é muito colonizado. Então, a asiática, ela quer ser asiática. A africana quer ser africana. Sim, sim, sim. Entendeu? Eu acho que as coisas estão a voltar como eram antes. Isso, meio que pro tribal mesmo, assim. É, acho que as coisas estão a voltar, sim. Minha origem é romena. Sim. Eu vou mostrar minha cultura romena e tal. Eu também. Não é que eu fedo. É que eu quero ser francês. É minha identidade. É quase que isso. Tá virando isso o Brasil. Mas durante um tempo, se a gente puder falar de padronização, a curiosidade que eu quero trazer é quase como... Me dá uma impressão que o brasileiro, ele é tipo exatamente o classe média. Ele quer mostrar aquilo que ele não é. Então, o cara, ele cresceu magro, então ele quer mostrar que ele é bombado. Então, ele... Geralmente, o bombado é o cara que cresceu magrelo, tem um trauma e ele quer ficar bombado. Tem que ficar muito grande, assim. A mulher de cabelo liso foi zoada porque o cabelo era crespo, ela alisou o cabelo. A outra que é loura, durante muito tempo o cabelo era preto, ela ficou loura. Me lembra que o Brasil o tempo todo tá tentando se modificar pra agradar alguém. Essa é a minha visão de beleza aqui. Mas ainda tem o estereótipo da mulher gostosa e o cara... Todo mundo aqui é malhado. A mulher e o cara são malhados. É verdade, verdade. E na França é o contrário. Ninguém é malhado, basicamente. Porque a... Vamos pra lá, porra. Hã? Vamos pra lá, Batista. Não, porra, eu lá... É de malha agora. Eu lá, tipo... Com esse corpo então eu sou Borabild. Lá eu sou fisiculturista. Isso é o quê? Borabild? Fisiculturista. Isso é o quê? Fisiculturista. Mas a palavra que você falou? Borabild. Borabild. Lá ele é Borabild. Que Borabild. Dá um corte isso aí, né? Que Borabild. Eu nem falei Borabild, meu. Você que falou Borabild. Borabild. Você falou Borabild. Borabild. Você sabe por que não existe flor preta? Por quê? Me conta, por quê? Eu não sei. Eu não sei, não sei. Se eu for selecionar. Acho que a gente vai fazer isso agora. Selecionar quem é o sex symbol de cada país pra vocês entenderem. Ah, é, não é. No Brasil, nesse momento, eu acho que a grande sex symbol mulher é a Paola Oliveira. Paola? Ela é considerada a maior sex symbol do Brasil. Obviamente, ah, eu não gosto, não sei o quê. Mas assim, ela é vista assim, tipo a Paola Oliveira. Família. É engraçado porque o Maurício, que é autorista express, dá pra ver nitidamente... Que ele não gosta. Não, que ele tá de saco cheiro. É, é, não, ele tá cansado, ele tá cansado. Umas cinco vezes ele fala assim, obviamente. No YouTube vai ter gente, entendi, mas vai estar no Twitter esse corte. Ah, sim, sim, sim. Ele está falando algo porque ele é elitista. Na verdade, eu gosto da Mariah Carey. Aí o cara acha que é isso. Mas assim, a Paola Oliveira, eu acho que hoje ela é vista como a maior... Eu botaria... Teve um momento que foi a Bruna Marquezine, mas eu acho que a Bruna Marquezine não era uma sex symbol. Bruna Marquezine seria a sex symbol francesa, porque ela é muito esperta. Mas é que a Bruna Marquezine, ela já foi a gostosona. Ah, já foi? É, ela começa a carreira dela meio... Porra, caralho, ela era grandona pra 18 anos de idade, entendeu? Então não é que ela se desgostou disso, é que ela virou um sex symbol francesa. Ela falou, vou querer uma carreira internacional. Mas tem a ver. Às vezes tem a ver, inclusive. Tem a ver porque ela virou internacional. É verdade, é verdade. Ela foi fazer filme em Hollywood, eu acho que ela deu uma, tipo, desgostosada. Cara, sabe quem seria um sex symbol na França? Por vários motivos. Seria a Manu Gavassi. Porque Manu Gavassi tem o biotipo... Francês. É. Mas ela é pequena, parece. Um metro e sessenta, sei lá. É verdade, é verdade. Mas assim, ela foi muito famosa pelo corte de Chanel também, que ela tinha durante o BBB também. Cara, isso aqui é... Vocês são muito chamados do corte de Chanel. Só porque é o corte de vocês, toda mulher que tiver esse corte, a gente paga a pau. Porque a gente tá divulgando França pelo mundo. Pois é, cara. Mas aí também é... Entendi. Tem o cu. Entendi. Ótimo, ótimo. É o que o brasileiro fala quando tá sendo argumento, sabe? Quem que é a mulher de Angola? Símbolo é a Leila Lopes. Ela foi Miss Angola. A gente vai ver. A gente vai procurar. Mas ela é o quê? Ela é bunduda? Não, pior que ela é quase do mesmo corpo que a Bruna Marquezine. Sim. Então, o biotipo que antes... Atualmente eu já não vivo em Angola, então não sei como é que é. Então, antes era a Leila Lopes. Leila Lopes é muito bonita. Era realmente aquele tipo de pessoa que você olha e fala... Já o homem aqui no Brasil é o Cauã Raymond, eu diria. Eu vejo muito isso nas redes sociais. Mas ele tá muito forte. Mas ele tá muito forte. Mas você vê, ele é o cara que é o corpo malhado, é o cara magro. Não é o cara bombado. É, não, sim, mas ele é forte. Agora, na França eu acho que seria o Timothée Chalamet. Ele é francês e ele mora nos Estados Unidos. Que é o cara que fez... Ele é magríssimo, Jun. Quem que é o cara? Quem que é o cara mais pica? Fred Costa. Fred Costa é o bonitão lá de Angola. Fred Costa é alguém que eu quero ter o mesmo corpo que ele, o mesmo shape, não sei o quê. Ele realmente é alguém que as mulheres ficam como. Mas atualmente é um apresentador de TV que é chamado Igor Benza. Então... Ele é forte. Ele é forte. É, normalmente... Cabelo corte francês. Ele não tem cabelo. Ele deu corte francês com umas covinhas. Tá, vocês tiveram que se adaptar de alguma maneira pra um padrão de beleza aqui. Por exemplo, você chegou aqui com um padrão de beleza francês. E aí todo mundo olhou pra você e falou, esse cabelo é horroroso. Aí você teve que mexer no cabelo. É, eu tive que aprender, na verdade, a questão de... De carisma. De carisma, sabe? Pra uma questão de saber... É porque aqui, quando você fala com as pessoas... Independente se tiver uma intenção romântica ou não. É... Eu me sentia sempre muito engessado, sabe? Eu me sentia o nerd. O nerd cabaço que não sabe falar com ninguém. Porque eu sou uma pessoa muito... Tipo, não tenho... Não tenho carisma, sabe? E o brasileiro tem a ginga na hora de conversar, na hora de flirtar. Ah, tá. Porque você é um cara considerado bonito aqui. Por quem? Porque você é... Por quem? Por... Cláudia. Pô, você tem cabelo... Você tem cabelo... É que você é exótico. É... Toma no cu, velho. Exótico. Exótico é... Taca você no pelourinho e a galera fala, é gringo, vou pedir dinheiro. É isso? Então, mas isso não é ser bonito, isso é ser trouxa. São palavras diferentes. Então você tem cara de trouxa. O brasileiro trouxa a gente ama. Você na França, você é considerado um cara bonito? As mulheres olham e falam assim, mais um cara aí, mais um francês idiota. Na França eu acho que eu sou considerado um cara... É... Passável, é... Semibonito. Eu melhorei, agora que eu tenho 30 e poucos. Quando eu tinha 20 eu acho que eu tava bem na categoria assim, os cascos são bonitos e feios ao mesmo tempo. Ah, mas... Tipo, Vitor Camelho, Maurício Meirelles. Sei nada. Tu zona, tu zona. É, eu entendi o que dizer. Tu zona. É tipo assim, é um grupo de 3% de pessoas que falam, cara, acho ele incrível. E tem 97 que falam, caralho, parece uma lesma correndo. Entendi. Mas você é um cara que teve que adaptar corte de cabelo, por exemplo. Você foi cortar na barbearia e falou, corta aqui. O cara fez um negócio e falou, que merda é essa que você tá fazendo? Sim, porque eu tinha um coque. Eu tinha um coque... Puta, você era muito francês. Eu era muito francês, muito... Era uma coisa muito de... É que assim, se eu tivesse ingressado numa carreira de cantor de música MPB moderna, tava ótimo. Sim. E dava também pra abrir uma hamburgueria gourmet. Só que eu fiz nenhum dos dois. Então aí não servia. O coque já te desclassifica. Entendi, já foi. E você? Caramba, meu. Eu tava aqui só a ouvir e a pensar em algo. Tipo, padrão de beleza. Você poderia entrar num padrão de beleza? Não é pra zoar. É realmente só pra mim saber como é que é o padrão de beleza aqui do Brasil. Como é que é? Você seria um homem... Não. Não? Não. Cara, eu sou... Não tô falando que eu sou padrão de beleza. Eu sou um padrão de brasileiro. Não de beleza. Porque eu sou um cara de uma estatura de 1,75m. É. O brasileiro não é nem alto nem baixo. Ele tem ali um 71, 74, 72, aquela coisa toda. Máximo 80 e tal. Até que é um meme... A mulher só quer um cara acima de 1,80m e tal. Eu tenho uma coisa do tipo... Eu sou nem nem. Nem gordo nem magro. Nem alto nem baixo. Isso é meio brasileiro. Mas o que eu acho que o padrão de beleza que a mulher busca é um cara alto. Uhum. É um cara de olho claro. Isso é um padrão de beleza criado. Não. Então é isso. É, mas ele não tem olho claro. Então um preto nunca vai estar no padrão de beleza do Brasil? Pra um tipo de público sim. Pro público sim, sim. Mas não. Eu acho que ele não é visto como um padrão de beleza. Assim como a loura durante muito tempo foi o padrão de beleza do brasileiro. Foi o padrão de beleza. Poxa, agora é moreno. Mas é muito por conta dessa coisa americanizada. É. Não é nem americanizada. É muito europeia até, talvez. A coisa da mulher bela. Talvez a padronização da beleza vem da Europa, do Brasil. A certeza. Não sei. Tô jogando aqui. Não sei. Mas é engraçado porque o brasileiro, quando ele fala isso comigo, ele não é bobo. Porque sempre fala assim. Tu é olho de olhos azuis. Deve chamar atenção. Aí eu sempre falo. Ah, às vezes sim. Dependendo da região, né? E o cara. Mas na França deve ser mais comum, né? Aí eu falo. Ah, dependendo do contexto, sim. Mais comum. Dependendo se é até feio. Fala a verdade. É isso aí. Mas isso é uma pergunta tipicamente do que eu imaginaria. Eu sou um cara comum. É verdade. Eu sou um cara comum. Eu não sou um cara que você olha e fala assim. Caralho, tá vindo um maluco aqui que é um metro e noventa e seis. Mas na França você não seria. Porque você é comum nos Estados Unidos. Porque tem muitos brasileiros. Mas na França tem poucos brasileiros. Mas eu não tenho cara de turco. Mas tudo bem. Mas você seria... Mas a gente também é comum aqui fisicamente, assim. É que a gente... Não acho. Bom, tudo bem. Mas é que a gente também tem poucos franceses no Brasil. E tem poucos angolanos do Brasil. E tem poucos brasileiros na França. Por isso que vocês... Mas eu acho que é padrão de beleza, mano. Acho que não, mano. Tu entra em qualquer balada. Eu acho que alguém vai olhar e vai falar. Ah, tem um cara ali de louro de olho azul. De verdade. E aqui você qualquer balada mais ainda. Que o cara, ele é o preto africano. Não, eu venho e falo. Você é etiano? Você é etiano? Eu falo. Eu sou etiano. O que que eu tenho a ver com o haitiano? Não é que eu já vi... Tem muitos haitianos... Juro, sempre é assim. Tem muitos haitianos a trabalhar no braço. Você trabalhar no braço... Mas tem uma diferença do angolano pro haitiano no sentido físico? Eu acho que, tipo... Eu não sei se as pessoas percebem, mas tem uma tonalização de peu pra algumas pessoas. Tipo, quem é camaronês tem uma peu mais cura. Pô, fala isso pra mim. Eu não sei. É, então. Quem é camaronês tem uma peu mais cura. Sim. Quem é angolano, você consegue realmente ver a diferença... Mas qual a diferença do angolano pro haitiano? Fisicamente? Fisicamente? É. Tá, eu acho que a cara em si... É que também não quero falar de tipo... Você tá falando meio... Não, mas sei lá, por exemplo... É engraçado porque o batista... É, eu não sei... Não sei como não... Tu fala de uma maneira muito angolada, mas também tu fala uns meio... Que é muito paulistano, sabe? Então é... Você não fala meio assim em angolano? Não, não. Nós falamos muito mesmo. Muito? Meio? Já. Já é o quê? É tipo sim. É angolano? Vocês falam já? É sim. Cara, você quer me condenar. Como é que eu vou ver um haitiano ou um angolano? O angolano é o mais claro. Se calhar o haitiano é um pouquinho mais escurinho assim. Você consegue notar isso? Um angolano é mais claro que um haitiano? E eu fiz aquela pergunta que tudo... E tem tudo a ver com angolano e haitiano. Não, mas tem a ver. Tem a ver, porque tipo... A galera confunde chinês com japonês. Com japonês, sim. Com coreano. Sim. E aí o cara olhou pra mim e falou... Você tá ligado que a gente confunde também um brasileiro com um francês? Pra mim o ocidental é tudo a mesma cara. Vocês tudo tem uma carinha meio bosta. Ele falou assim... É meio... Mas eu consigo. Ele falou, eu consigo reconhecer um coreano e um chinês. Cara, que engraçado. E um japonês. Você consegue reconhecer? Eu consigo. Você olha pro cara, você olha pro preto e fala... Esse cara é haitiano. Esse cara é camaronese. Já ouvi casos de eu ir pra festa... Sem eu conhecer a pessoa... Eu cheguei e falei... Eu era angolano. Eu sabia que ele era angolano. De longe assim. Só por olhar e eu já sabia. Tem cara de angolano. Tem cara de angolano, tá vendo? Eu vejo e falo... Você é de Luanda, né? Por conta da atitude dele também. Quem é de Luanda tem mais atitude parecida com quem é do Rio. Tipo? Aquele... Quem é de Luanda tem atitude do Rio? De carioca. Tipo? Caramba, deixa... Deixa... Carioca é meio que... Tem presença, tá vendo? Tipo? Tipo pau no c... Tipo o quê, porra? Que desgraça de tipo! Desgraça! Caramba, meu! Cadê esse programa? Já falamos muito, agora vamos ir na prática, que é pra mostrar algumas notícias que a produção preparou. Vou uma merda como você apresentou. Quando a gente bota padrão de beleza da mulher africana... Peraí, peraí, mas é que... Ela não é angolana? Ela é africana, angolana... Angolana, eu botei africana, angolana. Caralho, essa mulher é gata pra cacete. Peraí. Ela vem como padrão de beleza... Quando eu boto padrão de beleza da mulher africana, angolana... E o homem vem exatamente como você falou, o Bora Bill. Aí! Ah, o bodybuilding. Não brinca! Ele é quase igual ao Freddy Costa! O que é esse cara? Esse nem é angolano, se calhar! É preto angolano! É isso, é isso! E a mulher que ele falou é essa aqui, ó... A Leila Lopes. Você vê que ela não tem muito a ver com padrão de beleza. Tem! Essa mulher... Você acha? Porque ela é a modelo... Ela é modelo! Ela é modelo, ou seja, ela é bonita como uma modelo... Mas ela tem o... Tem a carne! Não! A Leila Lopes... É! Só que já é casada! É verdade, ela é muito... O que que você quer dizer? Fechavecar ela? Não, não é isso! Continua, continua! Que isso, que isso! Mas você falou, ela é casada! Por quê? Que que tem a ver com... Tá me enunciando! Mas por que que você falou isso? Esquizofrenia! TDAH! Tô assim, tô assim! Tá! Quando a gente vai pra França, é exatamente o que o Paul falou, ó... Em geral, ó... Ela faz até a pose do fumando um cigarro... Ah, tá vendo? Tomando um café... A mulher bem magra, sem curva, também loura... É porque, cara... Eu trouxe isso também! Porque na Europa, cara, uma pessoa que tá fumando e tomando café... É a maneira mais clara de dizer que você é francês sem falar! No Brasil é diferente! Quando você fuma e bebe café, é a maneira mais clara de falar que você é pedreiro! É diferente o padrão! As pessoas não fumam no Brasil, é mal visto! É, não... Na Angola também é mal visto! Esse cara é galã! Esse é o que fez o Yves Saint Laurent! É esse cara! Pierre Ninet! Esse cara, ele tem uma cara... Eu vou até te falar a expressão... Hermafrodite... Não, como é que é? Hermafrodite? Andrógeno! Andrógeno! Andrógeno é... São os homens que têm muitos traços afeminados... Femininos, é! E também amasculados! Masculinos! Masculinos! Esse é um... Peraí, você meteu um amascurado? Amargurado? Não, amascurado! É... Amascurado é o quê? Não sei! Não, mas... Por exemplo, você me vê... Você não vê um traço de feminilidade na minha... Na minha maneira? Eu vejo um pouquinho! Tem um pouquinho! Pelo seio! Mãe! Velho! Não, rapaz! Tá sendo pra mim desistir ainda! Porque o padrão francês de beleza, masculino... Ele envolve feminilidade! Sim! O padrão brasileiro... Nenhuma! É um padrão rústico! Talvez é o contrário! Que louco! Será que a gente gosta... Lá vem, lá vem! Essas coisas mauricinhas! Será que a gente gosta de padrão masculino aqui no Brasil? Porque o homem, ele é bem masculino... E a mulher também! E a mulher também, mano! Não... Não hoje! Mas durante muito tempo o padrão feminino... Era uma mulher, tipo... Bombada! Uma coisa meio... Será? A mulher brasileira... Quem sou eu pra falar da mulher brasileira? A Marcela pode me ajudar! Mas ela gosta do cara meio forte! O cara protetor! Sim, sim, sim! Não sei o quê! É um padrão... Eu acho que você falou tudo com protetor! O cara protetor mesmo! Não necessariamente forte de músculo, mas... Aquele cara que provém! Que é o provedor! O protetor da casa! E a mulher... Ela tem quase que um... Obviamente tem milhões de tipos de mulheres diferentes! Mas a mulher tem uma coisa... Quase que a mulher malhada que se cuida! O brasileiro, ele olha pra isso, cara! Ele olha muito pra isso! Pra mulher que... Não sei! Porque tem muito uma coisa lá! Vocês tem uma influência muito de Disney! E Disney é o quê? Um príncipe e uma princesa! Eu acho que é o contrário! A gente tem uma influência de praia! Então, por a gente viver num país praiano, litoral... O corpo aparece muito! O corpo aparece muito! A mulher tá de biquíni! Não, mas digo na dinâmica emocional! O cara é protetor! Ah, não! Mas aí é emocional, não é beleza! Não, pior que de beleza e praia! Mas ele protege, entende? Ele é um príncipe! Inclusive as mulheres falam até... Ah, sou mãe do príncipe Miguel! Às vezes ele tem dois anos, já é um príncipe! Você entende o negócio? Ela não pode ser príncipe se você não é rainha! E daí a mulher é princesinha! Mas no sentido Disney da palavra! Que se cuida! Que é lindíssima! Sim, que se cuida! Eu acho que o brasileiro liga muito pra essa coisa da mulher que se cuida! Tem! E o homem não se cuida! Isso que é engraçado! Mas o homem se cuida na academia! Vocês estão transcendendo muito! Que isso! É, mas ao mesmo tempo tem muitos que são muito... Você entende que o cara... Mas ele nunca vai passar protetor! Você entende? Ele não vai... Exato! O cara não vai fazer a barba! Ele não vai... Então é um cuidado, mas também não é um cuidado! É uma coisa rústica! O homem, a masculinidade! Isso! É John Wayne! Exatamente! E nós somos... Timothée Charamé! Entende? Esse é o que o Paul falou aí! Ele é visto como um dos caras mais bonitos da França! É parecido com aquele outro! Que o Yves Saint Laurent lá, a moda chamada! Mesma coisa, velho! Mesma coisa! É um cara muito androgênio! É! Entendi! É uma coisa meio feminina quase! Sim, velho! Sim, sim! Agora tem uma curiosidade sobre a beleza brasileira! Maurício, você acertou os sex symbols no Brasil! Assim, fácil! Quando a gente coloca de cara... Vem a Paola Oliveira como sex symbol! Mas você vê aqui, olha! Olha só! Olha que louco! O Brasil é um país que tem sei lá quantos porcento de negros! Sei lá! Cinquenta porcento de negros pardos e tal! Tem muito... E sex symbol vai cair sempre numa loura! No Brasil! É! Sempre! Acho que mundialmente... Acho que, não sei! É algo mundialmente que o padrão de beleza pras pessoas é isso! Pessoa loira de... Mais ou menos, né? Quando a gente fala de beleza masculina... Não sei o que eu tô achando, mas é aqui a internet que fala! É o Kawan Raymond! Total! Só que tem aqui uma matéria que fala que a crescente procura por harmonização facial tá descaracterizando um pouco a beleza feminina! Porque estão todas ficando iguais buscando um padrão! Elas estão buscando um padrão brasileiro! Existe um padrão brasileiro que elas querem ficar igual a esse padrão brasileiro! Igual a esse padrão! E eu acho que é o país... É um dos países que mais tem cirurgia plástica no mundo! E é... Hoje é o que maior tem procura por harmonização facial! Principalmente por parte feminina! E masculina é disparado o maior do mundo! Que isso? Brasil? É! A França tem muita harmonização facial? Não, harmonização facial não! Plástica? Não! Tem algum botox da vida, mas... A plástica francesa é sobre o que, você acha? Que isso? Arte plástica! É... A plástica é sobre o que? Você diz a... Quando... Cirurgia? Uma pessoa faz cirurgia, ela faz pra quê? É... Peitos! Na Angola normalmente é... Ou vai ser pra tirar um pouco de nariz... É pra botar a bunda ou pra tirar a bunda? É pra colocar a bunda grande, assim... Mas tem uma coisa de rosto? Não, de rosto não! Imagina... O Brasil é rosto! É mais harmonização facial! Caralho! Que risco! A França eu acho que não! Talvez aquelas que é pra corrigir um defeito muito aparente! Por exemplo, ter um nariz gigante... Talvez... Ah não, tudo bem! Mas é uma coisa que ela não está bem com ela... É, eu acho! Por conta de uma padronização... Sei lá... Não... Mas é que tá... É louco, né? Porque eu acabei de ver um francês mais bonito da França... É um puta cara narigudo! Mas ele tem nariz bem fino! Mas é homem! Não é esse o outro lá! Mas tá falando de homens! Ah lá... Esse cara aí, pô... Pelo menos aqui no Brasil ia ser muito zoado! É o Napa! É porque eu peguei um... Não, é porque... Esse cara é o Napa aqui no Brasil! Tudo bem! Mas é porque eu peguei um exemplo errado! Que eu peguei... Um exemplo do... Desculpa! Esse cara não ia chegar nesse nível aqui no Brasil! Mas na França ninguém liga para nariz, cara! Eu mesmo! Mas eu mesmo, cara! Nariz, sabe? Nunca vou reparar no nariz da mulher, sabe? Se ela tiver um, legal! Mas digo... Não é uma coisa que eu ligo... Não, é mole! É mole, é mole! Reparam! Fala um nariz de batata! Se você tiver um nariz muito grande assim, lá reparam! Lá... Sério? Nariz... A gente é chato com nariz, velho! É! Corpo é tudo! Eu acho que o homem... É que depende do formato de nariz! Mas um nariz grande, mas bem proporcionado, eu acho que chama a atenção das mulheres na França! Ah é? O Rafinha... Tá! O meu? É o sex symbol na França! O meu, por exemplo! É grande, velho! Imagina quem é sex symbol? É o Luciano Huck! O Maurício, quando viu aqui a foto do Yves Saint Laurent, você olhou com uma cara de tipo... Eu, na França, sou muito bonito! Pô, pelo amor de Deus! Quando você viu! Eu já tinha... Eu vou chegar comendo o mundo, ó! Esse maluco é o cara mais bonito da França! Não, eu não falei! Não, ele é considerado um dos caras mais bonitos da França, sex symbol! Mas cara, quer saber? O francês ali liga muito pra charme! Independente de plástica! Por exemplo, o Gainsbourg! Esse cara era considerado um sex symbol, velho! Porque sex symbol tem mais a ver com... Fumar um malboro? Meu Deus! Pelo amor de Deus, mano! Esse cara, desculpa! Joga esse cara aqui em qualquer... Joga esse cara em Osasco! Não, joga esse cara em qualquer boteco do Brasil e em 5 minutos ele pega... Não, sério mesmo! Ele pega uma ficha e fica tentando acertar o... O jogo do tigrinho! Bebendo um conhaque! Esse cara andando na rua é o corro dele! Pelo amor de Deus, cara! Véi, primeiro que vocês estão a ofender o meu país, inclusive o maior sex symbol dele! Ele é? Ele era! Nos anos 80! Que isso, meu! Pelo amor de Deus, velho! Esse cara é o maior sex symbol... Desculpa! Desculpa, velho! Tipo... Não dá, velho! Não pode ser o mesmo país que fez a Versace! Então vou embora! Família, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui! Deixa um like, comentem aqui! Caso vocês tenham gostado desse vídeo, comentem! Deixem sugestões de temas e vídeos! Comentem aqui! E é isso! Quer mandar um abraço? Quer fazer alguma coisa? Não! Um abraço eu mando no WhatsApp! Beijinho da bunda! Tchau! Que isso! Que isso! Obrigado.